Sejam bem-vindos da Caverna do Mocego, meu nome é Fábio e meus amigos, a CinemaCon rolou no dia 26 de abril, a noitezinha ali com o painel da Warner, revelando muitas coisas interessantes envolvendo o universo DC com seus filmes, os filmes da Warner como um todo, e acabou aparecendo então duas notícias importantes pra nós aqui, fãs do Batman, The Baton, obviamente, e ao mesmo tempo The Flash, que tem Bat Keaton, olha lá hein, inclusive com The Flash rolando um trailer pra galera que estava lá, olha só meus amigos, Pena que essas coisas não são liberadas pro público, é só pro pessoal que tá participando da CinemaCon, só pra dar aquele contextinho pra você não ficar de fora hein, meu amiguinho, a CinemaCon é basicamente um evento voltado pros exibidores de cinema né, a galera que tem a sua sala de cinema e exibe os filmes, e todos os estúdios dependem da galera aí pra passar os seus filmes, então sempre rola essa aproximação dos exibidores com os estúdios, e ao mesmo tempo não só informações sobre os filmes no futuro, mas também qualquer coisa que envolva o cinema em si né, as pipocas ou os combos de pipoca, que vão rolar durante o ano e coisas nesse sentido. E pois bem, em relação ao nosso querido Homem Morcego, a primeira coisa é que o Matt Reeves chegou a participar rapidamente ali de um painel durante a tarde do dia 26, falando um pouquinho sobre a recepção do filme do Batman, falando sobre o fato de ele estar orgulhoso por toda a equipe que fez o filme do Batman né, ter alcançado aí através da bilheteria mundial os 760 milhões de dólares, bem como a estreia né, o sucesso que tem feito no sistema de streaming da HBO Max. E quando o Matt Reeves apareceu então na CinemaCon, a galera ficou na expectativa de ser anunciada a continuação né, já que o próprio cara está na CinemaCon, pô, coisa boa vem por aí. E aconteceu meus amigos, foi anunciado então através do painel da Warner, teremos a sequência The Batman, teremos aí o Batman 2, The Batman 2, ou não sei qual vai ser o título, se eles vão manter o The Batman também. Tem toda uma explicação em relação ao título, já postei um vídeo falando sobre isso, uma explicação bem legal, não sei se eles vão mudar né, eu acredito que o Matt Reeves talvez pegue um nome diferente, faça o nome diferente para fazer sentido na obra toda né, na sua continuação. Tem essa possibilidade sem sombra de dúvida, mas nós não temos maiores informações, só que o Matt Reeves destacou que ele já está trabalhando então no roteiro, já está pensando nas ideias aí né, ele vai de novo escrever e ao mesmo tempo dirigir. O Robert Pattinson também está confirmado, não podia faltar essa informação né, tendo em vista que o Robertinho fez muito sucesso como o Homem Morcego, as informações acabaram por aí né, mas pelo menos tendo aqui a confirmação que a Warner vai apostar então continuar produzindo os novos filmes do Batman, a gente já fica feliz. Então além da confirmação da continuação The Batman, nós temos a série do Pinguim confirmada sendo escrita e ao mesmo tempo o quadrinho do Charada sendo escrito pelo Poldano. Há a possibilidade de a gente ter a série do Asilo Arkham também, essa não foi confirmada, mas daqui a pouco deve aparecer maiores informações sobre isso, se foi para frente ou não. Vamos torcer para dar certo porque essa série eu estou esperançoso, mas fico feliz então, a galera que estava aí esperançosa para ter a confirmação da continuação agora pode ficar tranquilo e a galera que estava torcendo contra agora pode ficar chateado né. E sim, por incrível que pareça tem pessoas que não queriam que a franquia The Batman continuasse, meu Deus do céu. Então agora é acompanhar para ver quem vai ser o próximo vilão, não é garantir que o Coringa seja o vilão da continuação, o Matt Reeves falou que ele quer trabalhar o personagem de outra maneira, então não espere necessariamente o Coringa sendo o vilão mestre de todo o filme, tal qual foi o Charada por exemplo, no primeiro filme do O Amor Cego. Espere uma coisa diferente, eu torço pelo Sr. Frio aí, Sr. Frio venha por favor, quero ver o Matt Reeves explorar esse personagem. Ele já destacou o diretor em entrevistas passadas que ele tinha interesse em trabalhar com o Sr. Frio, vai que rola né, então vamos ficar na guarda. Vamos continuar, não esquece de curtir e comentar, se o comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de, meu Deus, e o canal também. Se inscrevam se você é novo ou nova e aproveitem e compartilhem esse canal com seus amigos e amiguinhas, para a gente atingir a meta de 40 mil inscritos. E muito obrigado. E além disso meus amigos, passando para outra franquia envolvendo o O Amor Cego, na verdade a gente passa para o filme do Flash né. Então nós tivemos um trailer rolando na CinemaCon, no filme do Flash, e temos uma descrição de como é este trailer. E apareceu coisas ali que ficam, ó, bacana hein. E parece que o Bat Keaton foi, digamos assim, o destaque desse trailer como um todo. Então segundo a informação do site Comic Book, a descrição é a seguinte. Barry Allen se mexe em uma fila, ele está no trabalho. Ele viaja de volta para a casa que foi da sua infância. Ele entra no seu quarto de infância. Um relâmpago azul pisca em torno do Barry. Ele acaba olhando para as fotos de sua mãe, pai, e o próprio Barry pequeno. O tempo tem um padrão. Pode ajudar a entregar certos eventos e certas pessoas. Atraídos umas pelas outras como imãs. Diz uma narração em off. Na mansão Wayne, vemos alguém com cabelos brancos na altura dos ombros por trás. Ele abre uma porta secreta para revelar sete bat-trase juntos. Flash desacelera o tempo e corre pela lateral de um prédio. O Batfleck anda com a sua bat-motocicleta em uma perseguição de carro com a polícia. Está de dia. Michael Shannon, o General Zod, aparece. O traje da Supergirl se parece com o do Henry Cavill. Um Michael Keaton desmascarado está vestido como Batman. E ele diz para o Flash, você quer ficar louco? Vamos ficar louco. É então que aparece o título The Flash e vemos no final o Michael Keaton, que agora tem cabelos mais curtos e uma versão atualizada do traje de 1989 com o seu emblema amarelo conhecido. Eu gostei muito da descrição desse trailer, meus amigos. Especialmente no que envolve o Batman do Michael Keaton. Realmente a gente vai ver coisas diferentes. Por exemplo, sete armaduras do Homem-Morcego. Com certeza cada um representando uma etapa da sua vida desde o momento que ele começou a ser o Homem-Morcego. Ele vai sempre trocando a armadura. Quando a gente via, por exemplo, o filme do Batman Retorno, o personagem tinha várias armaduras lá no seu cofre. No primeiro filme ele começou com uma, depois ele tinha várias. Porque vai se destruindo as armaduras, obviamente. Será que a gente vai ver armaduras diferentes? Cada uma tendo o seu padrão. O padrão não, na verdade. Tendo a sua diferença em relação a cada uma delas. Eu espero que sim. Espero que seja um grande cofre, cheio de várias armaduras do Homem-Morcego. Mas a gente vai ver o Michael Keaton cabeludo, hein? O bate cabeludo aí com o seu cabelinho branco. Vai ser muito legal ver isso. Eu gosto muito como esse filme está pontuando aqui o Flash tendo todo esse problema familiar, né? Tem o problema lá do fato que seu pai foi preso por causa da morte da sua mãe. E você vê, talvez, a possibilidade de um lado mais íntimo do personagem aparecer. O que a gente viu de vazamento em relação a rumores, destaca que por mais que a gente veja vários personagens, como por exemplo o General Zod, o Batman do Michael Keaton, a Supergirl e etc. Ainda assim vai ser um filme do Flash, bem centrado nele em todos os problemas que ele tem na sua vida. Então, pra quem tem aquele receio de, não, pô, é um filme do Flash ou é um filme do Batman? É um filme do Flash ou é um filme sobre o universo DC? Calma que ele tem bastante coisa do Flash. Mas ainda assim aqui eles acabaram colocando o foco no Homem-Morcego, no Bat Keaton. E a galera que estava assistindo esse trailer lá, segundo informações no Twitter do pessoal que estava na CinemaCon, adorou os momentos que o Bat Keaton apareceu. Realmente foi muito, mas muito marcante. Ainda mais que ele acaba usando, então, frases clássicas do personagem dos filmes do passado, né? Como, por exemplo, você quer ficar maluco? Vamos ficar maluco, né? Que é aquela famosa frase que o Bruce Wayne acaba falando pro Coringa no momento que eles estão conversando lá na casa da Vic Veil. E essa frase, ela ficou muito icônica, assim, e é brincada em vários filmes ou coisa nesse sentido. Tem alguns memes que usam ele e, por exemplo, no Lego Batman, a gente vê uma música sendo tocada com essa frasezinha. É muito engraçado. Faz muito sentido. É muita coisa do Michael Keaton mesmo, esse negócio de vamos ficar maluco. Então, que legal que eles estão pegando bastante coisa, assim, no que envolve esses filmes clássicos do Tim Burton pra dar, digamos, aquele toque a mais no texto. O ruim de você acompanhar isso pelas redes sociais é que você fica só com gostinho, né? Querendo ver o negócio, mas não tem. Você tem que só imaginar. Então, enfim, é complicado, né? É a vida. Faz parte. Às vezes não temos tudo o que queremos. Mas uma hora vem. Uma hora chega. Então, tenha esperança no fundo do seu coração. Vai dar tudo certo. Além disso, rolou muita coisa envolvendo o Adão Negro, também Shazam, teve informações envolvendo o filme do Aquaman. Então, tudo da DC lá que tá prometido apareceu. Só Batgirl que não foi citado em nada. Batgirl não está prometido necessariamente pro cinema. Há rumores que a Warner pode investir no filme pra levar pro cinema, mas nada foi confirmado. Por enquanto, o filme fica exclusivo pra HBO Max. Mas, quem sabe, mais pra frente possa mudar. Se, eventualmente, a mudança já estivesse confirmada, eles falariam na Cinema Com, até porque é um lugar propício pra você fazer esse anúncio e já destacar pros exibidores. Mas não houve isso, então vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. Por enquanto, mantemos aqui a expectativa de Batgirl pra HBO Max. Então é isso, meus amigos. The Batman continua forte. Falaremos mais sobre a continuação e tudo que está por vir, né? Falaremos mais sobre o primeiro filme também. Tem muita coisa pra falar. Ainda assim, tem. Me deixa falar sobre ele. E, ao mesmo tempo, ficamos na expectativa do filme do Flash aí pra rever o Bat Keaton e qualquer outro Batman que possa aparecer por lá, né? Torcer pra aparecer mais Batmans, hein? Parece que tem um prometido lá, hein? Um diferente. Um diferente mais conhecido, né? Né? Vamos ver o que nos aguarda no futuro aí envolvendo o universo do Homem e Morcego. Mas eu quero saber de você. Com qual notícia você fica mais empolgado? Com a descrição do trailer do filme do Flash, envolvendo o Bat Keaton? Ou com a continuação, o anúncio da continuação do novo filme, nova franquia do Homem e Morcego pelo Matt Reeves? Traga seu comentário aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Me compre ver e deixa o Morceguinho duas vezes, hein? Pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. Curta, compartilha e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra estar notificado nos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Agradeço a sua companhia. Legenda Adriana Zanotto